Nos palcos ele ficou conhecido como Gabriel, fez dupla ao lado de Cristiano Araújo no início de carreira. Uma parceria que durou seis anos. Caso desse amor não somei, fiz tudo pra esquecer, mas não consigo porque Coração só chora e grita, chamando seu nome Gabriel é na verdade Luiz Mara Oliveira Damasceno, que está desaparecido desde a última sexta-feira. O músico deixou o celular em casa, saiu de moto e não deu mais notícias. Dona Maria de Oliveira, mãe dele, está aflita. Os dias ficaram longos, sem saber onde o filho está. Sexta-feira ele foi em Campinas e comprou um acordamento. Aí chegou, colocou as cordas e foi ensaiar. Ele ensaiou das nove até a uma da tarde. E eu saí, não sei o horário mais ou menos assim que ele saiu, mas ali para as duas horas mais ou menos que ele saiu. E saiu duas horas e não voltou mais. A família está empenhada em encontrar Luiz Mar. Já revirou toda a cidade em busca de informações. Mas até agora, o sumiço do músico é um mistério. Está todo mundo aqui angustiado, né? Nessa aflição. Esperando para que a qualquer momento ele apareça aqui. Ou a gente, então, as mesmas notícias, né? Dele, para saber se ele está bem. Então, estamos aqui todo mundo desesperado. Depois que a dupla com Cristiano Araújo acabou, Luiz Mar continuou trabalhando no meio musical. Já tocou para Vanessa Camargo, Mayara e Maraíza, entre tantos outros artistas famosos. Mas devido à pandemia, os convites para se apresentar praticamente acabaram. O que levou o músico a um quadro de depressão. E essa situação vem preocupando bastante a família, né? Com certeza, Douglas. A gente é acostumado com aquele fluxo de shows, né? Nessa pandemia, tocando dois, três, quatro shows por semana. Você viajava e tal. Você estava... O aspecto mudava, né? Estava sempre alegre. E de repente, de repente, de uma vez, acaba. E eu senti isso nele. Sabe? Eu sempre cobrava. Não está tocando, não está viajando, não está difícil. E eu, como produtor, sempre ajeitava alguma coisa para poder gravar comigo, né? Dava aquela força, indicava em algumas coisas. Mas, como os eventos pararam, vinha algumas lives e tal. Mas trabalhou muito pouco. E eu senti mesmo que ele estava, pela ansiedade que ele já tinha, ele tomando esses remédios. Então, isso é que preocupava bastante. Para a família, resta aguardar informações que levem até Luiz Mar. Enquanto isso, o coração de Dona Maria Oliveira fica apreensivo, apertado, aguardando reencontrar com o filho. Você não está entendendo. Tanto que eu estou preocupada com ele. É, porque já passou essa noite. Agora vai passar mais uma, né? Como que eu vou fazer? Ir atrás não pode, porque onde eu vou achar ele? Né? Não tem jeito. Tudo quanto é lugar. Já. Mas eu tenho fé que nós vamos encontrar ele.